A vereadora Ana Lúcia denunciou que quatro turmas da escola creche Zacarias do Rego Maciel no Alto Santa Terezinha ainda não começaram o ano letivo, em razão da quebra da máquina de lavar roupas da unidade. Eu trago hoje aqui essa denúncia, são 80 famílias que estão sem atendimento na creche municipal Zacarias do Rego Maciel, a qual aqui eu registro o empenho da comunidade e também da gestora muito aplicada, a creche bem organizada, o acolhimento de outras crianças aconteceu, mas quatro turmas ela está inviabilizada de atender, porque não tem onde lavar as roupas. E quando eles retiraram as máquinas domésticas que anteriormente estavam na escola, eles colocaram essa máquina industrial, isso ainda mais dificultou o trabalho. Nós queremos acrescentar também que as crianças que estão também na creche estão no calor, os ar-condicionado também não estão funcionando e precisa-se de ADI. A relação criança-professor lá na creche é comprometedora, oferece risco. 20 estudantes para duas pessoas. Então eu deixo aqui registrado, porque eu vou cobrar e vou cobrar muito, porque 80 crianças nesse momento estão sem atendimento, em casa com as suas famílias ou em situação de vulnerabilidade, porque às vezes a família precisa trabalhar e deixa essas crianças em casa.